Como está a revitalização do Centro Histórico, prefeito? Olha, Vitor, primeiro, dar os parabéns para você, porque o pessoal da planificação, o pessoal guerreiro, o pessoal que luta no dia a dia, não é fácil. E eu tenho aí uma ligação muito sentimental com as padarias, né, porque meu pai trabalhou vendendo pão de madrugada, naqueles carrinhos, né, ele comprava o pão e vendia ali no Marapé, quando o Marapé era só barro, né. Quantas vezes, meu velho, o seu Américo, tombou a sua bicicleta e perdeu todo o pão, mas voltava, insistia para atender bem os seus clientes. Essa é a história da planificação, uma história de persistência. A Vila Matias também foi aonde meu pai, quando chegou de Portugal, aqui, menino, menino, não, já com 18 anos, se instalou para trabalhar e para morar. Bom, o Centro é um local afetivo de todos nós, né, a história de Santos, a história de pessoas que têm, como eu, mais de 50 anos, onde a gente vinha para o comércio. O comércio, na Baixão da Santista, era em Santos, era o centro de Santos. É o que a gente chamava da cidade, vamos para a cidade, era o centro, né, onde começou a cidade de Santos. Depois, as outras cidades tiveram seus comércios, têm seus comércios de forma bastante expandida, o caso de São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Vicente de Carvalho, enfim, as cidades criaram, né, Vila Própria e a própria cidade de Santos. Hoje, nós temos comércios em todos os locais, na Ponta da Panha, na Zona Noroeste, na área continental, nos morros, e isso fez um esvaziamento no centro. Estamos retomando os festivais, a cultura tem sido um grande aliado, né, os eventos com mais de 30 mil pessoas, o Natal, esse ano, foi no centro de Santos, e a gente quer trabalhar justamente esses seis bairros que fazem parte da região central. Vila Matias, né, o Paquetá, Vila Nova, o Valongo, o bairro chinês, esses bairros que são o início de centro. A gente tem feito um trabalho, investimento de mais de 90 milhões, incluindo aí o novo mercado municipal, incluindo ruas que vão ser valorizadas, revitalizadas, a Rua Portuguesa, a Rua 15, a Rua do Comércio, a Rua da Constituição. O VLT vai ser um grande aliado, tem trazido os transformos para o comércio, porque é uma reforma para a gente dentro de casa. Quero agradecer, aí dizer que a gente tem trabalhado o mais firmemente possível para que essas obras saiam o mais rápido possível, que tragam menos empômodo para o comércio. A gente quer que essa etapa agora do VLT fique pronta até o fim do ano, antes do fim do ano, antes em dezembro, para que não atrapalhe o comércio. A gente está trabalhando de forma programada para isso, para que ele seja retomado depois só em janeiro, e aí sim terminar o VLT e aí no meio do ano inaugurar esse equipamento que vai ligar São Vicentes ao centro de Santos e vai com certeza trazer aí um grande avanço, uma grande colaboração para a retomada econômica e os novos investimentos na residência central.